Olá, meus amiguinhos do Dukes, estou falando com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponja, e hoje meus amiguinhos vamos dar sequência aqui na nossa série de Injustice Gods Among Us, se você não viu o episódio anterior já deve ter aparecido aí pela tela, que foi do Ciborgue, ok meus amiguinhos, então sem rolar, vamos lá. Ok, estamos de volta, então a gente parou do vídeo anterior, e agora, será do exterminador. Estão ficando amiguinhos. Eu não sei, ele dizendo que estava bem, era o bastante pra mim. Eu só queria saber, e se acontecesse com a Iris, o mesmo que aconteceu com a Luz? A princípio fazia sentido, os maus sofriam o que mereciam, mas e agora? O Superman não vai matar o Batman de verdade, é só uma isca, pra pegar o verdadeiro Batman. Acho bom mesmo. Lembra-se do que ele fez com o Arqueiro Verde? Tem alguma coisa errada. Ele matou. Preciso vir a algum lugar. Como é que... É esperto esse Flash, hein? Caiu na armadilha. Ok, então vamos lutar com o exterminador, mas antes, deixa eu ver... Calma, calma! Ok, vamos ver alguns poderes dele aqui. Opa, gostei, gostei daqueles tiros, hein? Opa, aqui atira pra cima. Olha só, dá pra fazer uns cobros legais, hein? Toma! Gostou do meu tiro? Gostou do meu tiro? Vem cá que eu vou te dar um agarre. Uou! Nossa, calma, calma! Shazam, você está muito louco. Tá, eu quero jogar esse globo dele aqui. Não! Eu falei que eu ia jogar, seu feioso! Tá, vamos ver o que mais dá pra fazer aqui. Tá, isso aqui é tiro pra frente, aqui é pra baixo. E aqui ele ativa o especial dele. E já foi. Nossa, que rápido. Estou curioso pra ver o especial dele. Estou mal começando. Opa, gostei. Calma, calma! Dá pra dar especial, calma. Aí, especial. Ah, ele bloqueou, seu feioso! Como você ousa bloquear! Agora estou bravo com você. Não vou brincar mais. Não vou brincar mais! Você é muito chato! Ok, ok. Temos uma vida inteira ainda. E eu estou gostando de dar esses golpes dele. XY. Ganhei! Ganhei! Ganhei, já era! E ganhei, falei que ia ganhar. Tá, você sabe jogar esse negócio agora, seu feioso! Vem cá, vem cá, ó. Quero falar com você. Toma da orelha! Seu feioso chato! Ainda é só uma criança. Ó, já estamos na metade do jogo já, hein? Quase lá. Conquista. Ei, Flash, tudo bem? Não tenho vergonha de cair na minha armadilha? É... Guard mily champagne! Ah! Não é o que estou fazendo. Wooow! É o que eu queria. Ok, o Flash vai apanhar de todo mundo. Que legal esse local aqui da luta! Nossa, o Flash vai apanhar de todo mundo mesmo. Gostei muito desse golpe dele Echa Opa, dá pra dar tiro no alto também Tá, dá pra dar Calma, calma, toma aqui Dá pra dar com essa arma aqui também Nossa Vai aonde, hein, Flash Isso Toma, Flash Você vai Engolir o meu especial, hein Me desculpe, vai ter que ser você Que que é isso? Não, não Não, não deu pra escapar Nossa Nossa, imagina Nossa Um socaço nessa velocidade Eu também tenho, tá? Ó, só pra você ficar esperto e... Aê Pegou, pegou Nossa Que tanta violenza Mas eu ainda acho que o do Flash Deu mais, hein Como assim? Já foi minha vida Nossa Tá, tchau pra você, Flash Eu que mando aqui O final está chegando E você vai assistir de camarote A gente precisa ir O que fez, Slade? O reator está em estado crítico A primeira regra da guerra é eliminar o comando e o controle Este satélite é vital para o regime do Superman Droga, você arruinou a missão O Superman é minha prioridade Não o seu Batman Batman, aqui é o ciborgo Dominamos a torre de vigilância Mas temos um problema O reator vai explodir Dá pra impedir Está descontrolado Vocês têm 90 minutos Estamos quase em posição Bato, você me canto Tenho que teletransportar todo mundo daqui Vai ligeiro, vai ligeiro Tô ocupado demais, Ultron O que que é? Preciso do Exterminador Pra quê? Desculpa aí que as indústrias férias Tem um protótipo com o qual posso rearmar a kriptonida do Batman Preciso que a traga pra mim O Batman sabe disso? Não Ele teria insistido em usar arma ele mesmo Eu preciso fazer isso O Batman é a cara da insurgência Se ele morrer, ela morre junto Lex Luthor arriscando a vida pra salvar o Batman Tem pouco de sentido Mande as coordenadas Harley, coloque seu pessoal em posição Mantenha a polícia ocupada o máximo que puder Tem o senhor morcego Deixa comigo Nossa, Harley aqui O senhor morcego Posso ir buscar a sua roupa na lavanderia também E cerar o Batmóvel? Obedecendo o Batman é estranho Ah, liberdade Ele vai me matar Eu me preocuparia menos com ele Docinho Vamos É, não vai chamar tipo de enzio agora? Eu posso consertar Só não sei quanto tempo vai demorar Tem peças do painel de controle Que foram feitas pra funcionar Com os implantes neurais do Cyborg Temos que continuar tentando, Perry Pode ser o único jeito que eles voltarem Seja rápida, Nivasca Preciso ir à Stryker Descobri anomalias Como rasgos no tecido do espaço-tempo Recebi sua mensagem Vá direto ao ponto Acho que estes são os lugares em que as duplicadas chegaram Esta pode ser a fonte de transferência A insurgência Ainda não sei É só uma teoria Superman não quer teorias Ele precisa de fatos Por que veio até mim com isso? Ih, levou esse porro Nossa, mulher maravilha Foi amarrada, nossa Olha, dá pra usar, dá pra usar Peraí, peraí, peraí Tá, foi eu que usei? Nem sei Toma, Nivasca Quer mais um pouquinho? Toma Aê Eu gosto de pôr a frente Aê, isso Toma mais um tirinho Deixa eu dar um agarro em você aqui E já era Easy peasy Limo squeeze É É, não tá tão fácil assim não Não, não, não Para de dar tiro Tá, eu posso dar especial E vou dar agora sem do nada, ó Aê Melhor que ela me atacou Eu gostei, gostei Gostei desse especial do exterminador Toma Echa, echa Nossa Ah, errou Quer dizer que não gosta de mim? Eu te trago o todo Do presente E Vibrou Vibrou Perdi Ok, a vida dela tá no bico já É a nossa também Mas é a nossa primeira vida Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ei Não, 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 não Aê Com uma vida só Só feiosa Gostou dessa? Fácil demais Suas táticas são unidimensionales Sim Elas são Sabia que seu laço não te prenderia há muito tempo Te ofereceram anistia exterminador Devia ter aceito E perder a segunda chance de lutar contra o Superman? Como ousa Sou uma amazona Uma raça obsoleta com técnicas previsíveis Me dê um desafio de verdade Me surpreenda Nossa Vamos ter que bater Na Mulher Maravilha Desculpe, tá bom Mulher Maravilha Eu gosto de você Mas é o jogo que está pedindo Toma Tá, eu vou usar esse gás de novo aqui Nossa Mas voou longe Mas a vida dela está no bico já Tá, deixa eu jogar isso aqui em você Peraí, peraí Ah, bem na hora que eu ia jogar Não gostei de você Você não deixou eu brincar Mulher Maravilha Ok Daqui a pouco o nosso especial já vai estar todo carregado também E... Aê 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 Uh Beleza Eu gostei Não, não, não Pula, 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 pula Ai, não deu tempo Não deu tempo Out Mas esse especial não é muita coisa não, hein Tá, eu vou esperar quando ela ir me atacar Aê Pegou, pegou Mas não vai acabar com a vida dela toda Mas eu ainda acho que dá pra Ir com essa vida aqui É só ela parar de ficar Indo pra lá Ei Apertei Ih, perdi Tá de boa Não, 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 não Aê Tá quase, tá quase, tá quase Tá quase Não, 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 não Não, não Um sopro só Um sopro só pra ela e pra mim Ganhamos, meus amiguinhos Isso não me impressiona Reborde, consegui E mande para o Luton Entendido Espero que tenha valido a pena Batman, você está pronto Volta para o Luton Estamos aqui Ah Meus amiguinhos Vamos pausar o vídeo por aqui Porque vai começar O capítulo Do outro Batman Ok Então meus amiguinhos Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar aquele gostei Se você gostou mais ainda Não esquece de selecionar os favoritos E meus amiguinhos Se você ainda está inscrito no canal Escreva-se Você que está olhando o vídeo Sim, você que está olhando o vídeo agora Estou falando com você Muito obrigado, tá bom Pelo seu apoio E para você continuar vindo aqui no canal E estar inscrito, tá bom Eu agradeço muito a você, tá bom Então é isso aí Um beijo para todos vocês E fui Tchau